Olá a todos, tudo bem com vocês? O meu nome é Vanessa, este aqui é o meu sinal, ou seja, como os surdos me conhecem. Eu resido aqui no estado de São Paulo, na cidade de Grajaú, e eu trabalho como professora na educação infantil. E a primeira vez que eu tive contato com um surdo foi na igreja, eu conheci uma adolescente surda, e eu chamei ela para conversar, e a primeira coisa que eu pensei em fazer foi saletrar o meu nome, para me apresentar, achando eu que assim ela ia conseguir me entender. E aí ela virou para mim e disse, olha, eu não consegui te entender. E aí eu percebi pela expressão facial dela que ela não tinha me entendido, e eu fiquei assim, morta de vergonha. E saí de perto, né, porque, assim, muito frustrada, porque a gente não conseguiu ter uma comunicação. E aí quando eu passava pela rua e ouvia os surdos conversando, assim, eu achava algo incrível, mas eu não conseguia entender nada. E então quando eu chegava em casa, eu ligava a TV, ia ver algum programa que tinha um intérprete de Libras, eu também não conseguia entender o que ele estava falando. E aí eu tive a ideia de procurar na internet. Vou procurar na internet e vou aprender com os materiais gratuitos lá da internet. Aí comecei a estudar, fazia vários cursinhos online, gratuitos, fui assistir vídeos e passava-se anos e anos e não conseguia entender nada. Mas foi então que, finalmente, eu encontrei o professor Madison Barreto, da Universidade da Libras, entrei para o método dele, para ter o acompanhamento dele e de sua equipe, e agora, finalmente, eu aprendi a Libras de verdade, eu consigo me comunicar com os surdos. Agora, quando eu vejo um intérprete na TV, eu consigo entender claramente, sinal por sinal do que ele está dizendo, eu consigo entender tudo. Então, assim, eu estou muito grata por estar entendendo a Libras, finalmente. Muito obrigada, professor Madison Barreto. Um beijo e abraço para todos da Universidade da Libras. Obrigado, professor Madison Barreto.